Digamos que eu tenha aqui um funil de vendas, e o funil de vendas tem a etapa 1, que de cada 100 pessoas, ficam 90, passam 90 pessoas da etapa 1. A etapa 2, que de cada 90 pessoas, passam 5 pessoas. A etapa 3, que de 5 pessoas, sai uma venda. Beleza. Agora, pensa o seguinte, aqui nessa etapa, é a etapa que está pior. Essa etapa aqui é a pior etapa. Se ela é a pior etapa, qualquer coisa que eu mexa aqui melhora esse negócio, porque isso aqui está muito ruim, está de 90 indo para 5 pessoas, está péssimo, essa é a pior etapa. Então, eu mexo aqui. Só que quando eu mexo aqui, eu, ao invés de conseguir 5 pessoas, eu consigo 10 pessoas. Eu melhorei um pouquinho, aumentei mais 5. Só que se eu consigo de 5, pensa o seguinte, de 5 pessoas aqui, eu faço uma venda. E de 10 pessoas, eu faço quantas vendas? Duas. Eu dobrei. Só que se eu faço duas vendas, o que acontece? Eu acabei de dobrar a minha receita. Eu dobrei a minha receita, eu dobrei. Eu fatava 100 mil, eu fatava 200. Por quê? Porque eu mexei, eu mexi numa coisa que era a pior, a pior parte do processo, que era muito fácil mexer naquela parte, porque ela estava horrível, que eu mexia em qualquer coisinha ali, o negócio já melhorava, e eu tive o mínimo esforço. O esforço para melhorar uma coisa que está péssima é muito menor do que o esforço para melhorar alguma coisa que está quase perfeita. Então, você sempre vai olhar para o que a gente chama isso daqui, para o que a gente chama, não é isso aqui, né? A gente sempre vai olhar para isso daqui, que a gente chama de etapa limitante. Eu sempre vou olhar para a etapa limitante. Qual é a etapa limitante do seu processo? Ou seja, qual é a pior etapa? Qual é a etapa que mais faz você perder gente? Qual é a etapa que está destruindo mais o teu funil? É isso aqui, é o gargalo do funil, exatamente. Qual é a etapa limitante do processo? Qual é a etapa limitante do processo? Obrigado.